A paz do Senhor Jesus, a Palavra de Deus no livro de São João 8, 36 nos diz Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Eu quero orar por você Senhor meu Deus e meu Pai Eu não sei qual o nome dessa pessoa, não sei que cidade ela é Não sei quem ela é, mas o Senhor conhece Sabe Senhor, se ela parou aqui para ouvir esta oração É porque ela precisa de uma libertação, talvez para a vida dela Ou talvez de uma libertação para o ente querido dela Deus, em nome de Jesus, vai derrubando por terra todo, levando o inimigo contra esta vida Talvez tenha anos que esta pessoa é escravizada neste vício Deus, entra com a libertação pelo teu poder, eu clamo Senhor Entra com a tua providência na vida desta pessoa Senhor, vai libertando, seja das drogas, seja do álcool, seja da prostituição Seja da bebida alcoólica, seja Senhor, sabe, vício de jogatina, pornografia Em nome de Jesus, entra na vida desta pessoa Vai libertando, talvez esta mãe ora pela libertação do filho Essa esposa esteja orando pela libertação do marido Entra com a tua providência, vai quebrando todo o laço do inimigo Toda corrente que tem amarrada esta pessoa no vício Por mais que ela tente se libertar, ela não consegue Por mais que ela lute contra este vício, ele até hoje tem sido mais forte na vida dela Entra em nome de Jesus, vai quebrando correntes Vai desatando o nó Vai quebrando, Senhor, neste momento Tudo aquilo que o inimigo tem rolado na vida desta pessoa Que ela não consegue dar um passo pra frente O dia que ela não, Senhor, bebe essa bebida Ou usa esse cigarro, usa essa droga Senhor, parece que alguma coisa está faltando Porque o inimigo já escraviza a vida desta pessoa Ela já é escrava do vício Então, Deus, a tua palavra diz Que o seu filho libertar Só assim nós poderemos ser livres verdadeiramente Quanto tempo, quantos anos Essa pessoa luta contra esse vício Mas não consegue Talvez você tenha tentado Sozinha, você não vai conseguir Mas hoje o Senhor está entrando na tua vida Está quebrando tudo aquilo que tem te amarrado Todo o laço do inferno Em nome de Jesus Eu quero que você comece a profetizar Que a partir de hoje Na autoridade do nome de Jesus Você não vai ser mais escravo de Satanás Você não vai ser mais escravo Deste vício A qual o inimigo lançou contra a tua vida Pra te prender Em nome de Jesus Entra, Senhor, com a libertação Seja onde for A área que ela precisa dessa libertação Senhor Em nome de Jesus Eu profetizo a libertação Deste vício na tua vida Na autoridade do nome de Jesus Vai nos comentários Deixe o seu nome Sua cidade Diga, eu recebo Eu creio na minha libertação E dá o seu like E se inscreva no canal da Live da Fé Deus abençoe sua vida Diga, muito bem Diga, muito bem Diga, muito bem E aí Erma, e aí E 17